Eu acho que é um grande desafio, mas eu acho que sobre esse ponto nós temos dado grandes avanços desde o início das novas gestões. Eu estou extremamente confiante e acho que apesar das diferenças nós poderemos rapidamente avançar no processo de integração. A inflação é um grande perigo para o Mercosul ou não? Eu acho que não. Acho que as economias, cada uma com as suas dificuldades, vem conseguindo estabilizar as suas economias e eu tenho muita confiança que nós possamos efetivamente superar todos os obstáculos da integração. Obrigado.